Salve galera, Douglas Bullet Nerd com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui na Mata de Pinheiros, tá galera, pra completar algumas missões aqui Vamos ver qual delas a gente consegue completar Que é aqui ó, encontre e mate 5 zumbis asquerosos no porão Visite um porão, tá E se der sorte aí também, matar o cara morto É que ele aparece justamente aqui nesta, na Mata de Pinheiros, tá galera Ele só se encontra aqui nesta Mata de Pinheiros, tá É, não encontre ele em outro local, tá Eu pelo menos nunca encontrei ele em outro local Sempre quando você não quer ele aparece, tá galera Ó, já tem um porão ali, tá Então vamos já invadir esse porão Pra gente já completar um objetivo, dois objetivos aqui, tá galera Que é visitar um porão E... vamos abrir logo esse loot aqui Eu tô andando nessa agachadinha porque eu quero só ver o cara morto, tá Não quero... deixa eu pegar esse aqui Eu quero evitar confronto com zumbis, tá galera Desnecessariamente Vamos ver aqui Só vou querer isso, isso E vamos entrar ali no porão pra ver Pra gente já cumprir alguns objetivos aqui, tá Beleza galera, chegamos aqui no porão Ó, já fiz, já realizamos aqui, tá É... cadê? Semana 2 Ó lá, visite um porão Agora a gente tem que matar esses zumbis asquerosos, tá Vamos abrir primeiramente aqui Pra ver se a gente dá sorte, né Oxe, o que que é isso? Não sei Ah Oxe, tá fazendo bug da parede, é? Mano, nem sei se era pra matar, mas Tchauzinho pra você, tá Mano, a gente precisa de zumbis asquerosos Deixa eu pegar essas coisas aqui, né Já que a gente tá por aqui Beleza Caramba, será que não vai vir zumbis asquerosos? Opa, isso aqui é bom Já vamos comer isso Opa, vai lotar meu inventário e tudo aqui Que coisa, não Eu tava vindo lá do bunker, lá, com essas coisas Opa, um machado novinho aqui, mano Vamos trocar por essa carne E esse aqui tem alguma coisa? Não, não droppou nada, tá, galera Então vamos ver se a gente abre Se a gente abre Se a gente vai colocar até pra arma Ah, mano, é sobrevivente, mano Bom, mano Algum tiro na fuça Não quero esse cutelo Esse aqui não droppou nada Não tem nada aqui, tá Ah, vamos ver o que tem aqui Nada também Vou trocar pra arma aqui Caramba, não veio nenhum zumbi Fiz tudo que a gente podia, tá E morreu Nossa, que podãozinho me churuca Não veio nada aqui, tá, galera Nossa, velho Vamos subir lá É, como não veio o cara morto aqui Eu acho que não veio Eu vou Eu vou ficar indo na Na base E voltando aqui na mata de peras Pra ver se a gente encontra, tá É Este cara morto E pra ver se a gente também consegue Fazer essa missão aí Dos asquerosos, tá Não teve um aqui dentro Beleza, galera Achei mais um porão aqui, tá Eu acho que dessa vez aqui A gente vai conseguir Cumprir essa missão aqui Tá, então já vamos matar logo Esses asquerosos aqui Eles tiram bastante energia Já foi dois Eita, que barata sinistra aqui Vamos ver o que tem aqui Astejante Não é pra gente Esse Cacetada Mas apareceu um monte Toma Receba o que é seu Não vai nem levantar, tá Vamos ver o que tem Nesse lootzinho ali Tem um cobra ali pra gente Mas eu não trouxe Essa picareta de fé Ah, vamos pegar Vamos pegar esses itens aqui Tá Não tem mais nada Beleza Vamos ver se tem mais Algumas asquerosas aqui Nossa Tava ocupado Não sabia Foi mal Ai, caramba Vamos É Comer uma cedrinha Abrir essa outra porta Aqui pra ver se a gente O que que tem aqui, né Eita, cacetada Tem um zumbizão ali Nossa, tem um monte De zumbi asqueroso Tomara que eu complete A missão com eles Toma Ae, tarefa concluída Show de bola, tá Pelo menos Acho que Dependendo daquele zumbi ali Eu não vou nem matar ele não, tá Vamos ver que zumbi que é Acho que deve ser um Selvagem Ah, o inchado, galera Ah, mó de boa, mano Vamos colocar então Vou gastar essas armas aqui, véi Tô cheio de arma usada Vamos dar uma cacetada nele, né E a gente usa essa arma aqui, ó Beleza Vamos dar uma porretada nele aqui, ó Pá Receba o que é teu E toma bala no crânio, ó Sem perdão, tá Vamos ver o que a gente consegue aqui Opa É, vamos juntar ali com as águas Que a gente já tem, tá É Geralmente eu não levo isso, tá Mas O inventário tá vazio Eu fui, aproveitei Deixei algumas coisas na base Levar só o que interessa, tá Esse porãozinho aqui Até na Ó, tem mais uma porta ali Eu não sei se vou abrir ela não Porque a gente já cumpriu Já o objetivo, né Vou abrir só mesmo De curiosidade, né Vamos ver se Se a gente Se vai dar merda isso, né Colocar até essas armas aqui Um pouquinho mais fortes Ah, se não a gente já sai correndo, tá Ah não Ah, zumbi normal Zumbi normal Ah, vai gastar Deixa eu tirar essa arma aqui Zumbizinho normal, tá De boa Já era Vamos ver o que tem nesse Lutzinho aqui, né Vamos ver se vem coisa boa aqui O computador ali Qual que é a fita Umas plantas, mano Nossa Nossa, galera Que achamos um biscoito, mano Que estouro, hein Difícil achar esses biscoitos Tem só achar Olha, mano Parece que você tá cutifando erva ali, velho É isso mesmo? Se liga Bem, galera O negócio é o seguinte A gente já achou Já dois porões Já cumpriu aqui a missão E não achou o cara morta, tá Eu vou Mano, é um gerador aqui, velho Olha Nossa Se desse pra sair com esse gerador daqui Hein Que estouro Não dá Nem aparece pra gente pegar Eu vou lá atrás do cara morta, tá Vou reiniciar o mapa aqui Voltamos aqui, tá, galera Eu tô na pedreira nível 1, tá Corrigindo ali a informação que eu passei, tá No início do vídeo Que o cara morta Ele é encontrado na mata, tá De pinheiros, nível 1 Tá Eu me confundi, mano Eu tava xingando até os futuros filhos da 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 Apagandas Já tinham acabado, tá E eu me lembrei que não é na mata, tá galera Que na mata o que você encontra é aquele Aqueles dois lá O gordão e o E o soldadinho lá Que eu esqueci o nome, tá Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro É Esse cara morto Ele é encontrado na Pedreira Nível 1 Tá, galera Nessa Na Na pedreira verde, tá Ele Eu já Já encontrei ele ali Matei uns zumbis aqui Mano, eu tô com tanta raiva desse bicho aqui, mano Que eu vou meter tiro nele, mano Sei lá Eu ia atacar um Eu ia pegar um taco de beisebol, mano Tá ligado E ia fazer que nem o O Negan, mano Ia afundar ele, mano Ia Ele ia morrer Eu ia continuar batendo nele, tá ligado Mas Toma Só Só acaba com ele rapidamente, ó Pronto Miserável Nazarem Fido Uma mãe Vamos ver o que ele dropou aqui Ainda me dropou um celular, tá Mano, que raiva Viu, galera Mas a gente concluiu aí, né Mais um objetivo, tá Mano, eu tô Horas 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 Vamos já concluir esse objetivo aqui também De pegar os matinhos, tá Caramba Caramba, galera Pelo menos Eu consegui encontrar, tá Isso é bom também pra vocês, tá Galera Pra quem não sabe onde encontrar esse feliz Que tá passando dificuldades aí Por isso que eu já trouxe Já justamente esse vídeo, tá Deixa eu Pegar esse matinho aqui Que eu acho que Morra Eu acho que esse é o último Não é o último Vou pegar mais um Porque eu vou concluir isso aqui Falta pouco, tá A gente já invadiu aí, né Os porões Vamos ver aqui Agora é Agora é o último, tá Galera Então conseguimos aí Cumprir As tarefas diárias Mano Falta o selvagem O selvagem se encontra lá na fazenda Tá Matar com a massa de serra Aqui ainda faltam duas missões Já completei todas Aqui eu completei três É Então é isso, tá Galera Opa Vamos ver os itens aqui Que a gente conseguiu Tá Nas recompensas Cadê Show de bola Mano Nossa Tem cobre agora Até umas horas Mais uma peça aí Da roupa de motoqueiro Tá A VSS Show de bola Tá, galera Monstro mesmo Tá Então Eu espero que vocês tenham gostado Galera Eu vou pedir aí Humildemente Que você deixe A A sua avaliação A sua avaliação aí no vídeo Tá No botão curtir Tá, galera Porque, mano Foi Tá certo que eu não precisava Né Ter feito tudo isso Porque eu tava indo no local errado Então é isso, tá, galera Cara morta É Na pedreira Nível 1 Tá, galera Então compartilha aí o vídeo Com o máximo de pessoas Que puder Se inscreva no canal Marque as notificações Para não perder nenhum vídeo Tá Até fim do ano aí A meta é mil inscritos Então me ajude aí, galera Eu Nesse canal aqui As pessoas pensam Que eu ganho alguma coisa Tá Eu não ganho nada Tá, galera Meu canal não é monetizado Tá Eu preciso De ter no mínimo Mil inscritos Tá E 4 mil horas De vídeos assistidos Para eu poder monetizar O meu canal Por isso que a meta É eu chegar a mil inscritos Tá, galera De restante As views aí A gente desenrola Tá, galera Mas eu conto com vocês aí Com a inscrição Tá Se inscreva no canal aí Eu vejo no Analytics aí Que a maioria das pessoas Que assistem aí Os meus vídeos Não são inscritos Tá, galera Então Mais uma vez aí Deixa a sua avaliação Do botão curtir E eu te espero No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau